Boa noite, chegando para a primeira live de março, nosso mês, estou muito feliz por a gente estar aqui planejando todo esse conjunto de lives especiais, esse vai ser um mês onde eu vou me dedicar a convidar mulheres muito especiais para que a gente possa trocar ideias e vocês conhecerem outras mulheres, na verdade a minha ideia, o meu objetivo aqui é exatamente trazer mulheres interessantes com histórias, porque afinal de contas nós somos feitas de histórias, não é verdade? Todos os dias a gente faz história e aí então hoje eu vou estrear com uma mulher maravilhosa, sou super admiradora dela, conheço ela há alguns anos, desde 2014, Josiane Luz, também uma baiana e eu acho que vai ser muito interessante porque todas as lives desse mês, exatamente com a ideia e com o propósito de vocês aprenderem umas com as outras eu acho que esse é um dos objetivos do meu trabalho, que nessa troca a gente possa perceber que somos capazes nós temos o nosso poder, nós podemos meninas, então boa noite Mari Lúcia, boa noite Cris, a Josi já chegou eu vou chamar ela e antes de começar a live, eu acho que é bem bacana, Elizabeth, olha Elizabeth é uma das minhas convidadas ela vai estar comigo semana que vem, então assim, só para vocês irem acompanhando, eu fiz um calendário de lives nesse momento meu calendário está previsto até o dia 22 de março então cada live vai ser com uma mulher diferente, eu vou estar sempre publicando para que vocês acompanhem então cada uma com seu tema, o meu tema hoje é mulher, a força da mulher empreendedora e vocês vão entender porque eu dei esse título para essa live, boa noite Andréa então a ideia é essa, cada live, cada convidada, eu vou explorar aquilo que ela tem de melhor para contar para vocês então eu acho que vocês precisam colocar todas essas lives no calendário e acompanhar porque de verdade vai valer a pena, tenho certeza disso bom, antes da gente começar e antes de eu convidar a Josi para subir aqui para a gente dividir a tela eu queria contar uma coisa para vocês, quem não sabe ainda a semana ativar acabou no domingo, enfim e nós decidimos aí trabalhar, enfim, no lançamento de um curso novo é um curso em formato de assinatura, eu estou começando a divulgar isso porque de verdade a data oficial de lançamento desse curso é na segunda-feira, dia 8 só que assim, eu estou com preço promocional, então já vou dando spoiler para vocês, ok porque a gente está só ajustando alguns detalhes, mas na verdade ele já está à venda é um curso em formato de assinatura, isso quer dizer o seguinte para aquelas que não tem tempo, que acha que talvez agora financeiramente não está dando para fazer o meu curso mais aprofundado ou seja, você tem mais contato comigo, na verdade, porque a gente tem mais aulas no mês, tem mais tarefas tem toda uma metodologia que é diferenciada também, e é por isso que ele é mais caro, obviamente nessa assinatura vocês vão ter acesso a conteúdos com temas centrais, mês a mês onde eu entrego para vocês, vocês vão poder degustar, consumir esse conteúdo do jeito que vocês quiserem, ao seu tempo, e no final do mês, toda a última quarta-feira do mês eu vou fazer uma masterclass, um aulão, uma aula super especial para abordar o tema do mês com as assinantes então vocês vão receber áudio, vocês vão receber meditação, vocês vão receber conteúdo por escrito e um exercício de autoconhecimento, então vocês vão trabalhando isso ao longo do mês no final do mês vocês estão comigo, e aí a coisa vai ser bem bacana então assim, eu acabei de sair com um videozinho lá no meu stories que eu já estou dando um pouquinho desse pano aí de fundo para vocês para vocês conhecerem esse trabalho, eu acho que vocês vão amar é um trabalho que é acessível, quando vocês quiserem cancelar a assinatura pode cancelar, ou seja, é mês a mês, então é só é aquele valor por mês, então vocês não vão usar limite do cartão pode pagar por boleto, enfim, tem muita facilidade mesmo mas o mais bacana mesmo é essa facilidade da gente poder trocar conteúdo eu acho, dando vocês a se descobrirem, a se conhecerem de verdade, se desenvolverem como mulheres e hoje, agora vamos começar essa live aí porque hoje, por exemplo, vocês vão conhecer a Josi Josi Luz que ela criou a Luz Cacau é uma cliente minha, é uma querida do meu coração vou chamar ela agora, a Josi começou trabalhando comigo num coaching individual e de verdade, depois ela contratou um business coaching e a Luz Cacau nasceu nas minhas mãos eu me sinto parteira da Luz Cacau então eu vou chamar agora a Josi Maria, aproveitando, me ajuda aqui coloca aqui o tema da live que eu vou fixar aqui nos comentários porque assim, quem vai chegando já vai sabendo qual é o tema e o tema de hoje, o título da nossa live é a força da mulher empreendedora então eu vou chamar agora a Josi pra subir aqui e conversar com a gente então vamos lá eu tô achando, procurando ela aqui porque ela foi uma das primeiras a chegar achei aqui convidar achei é uma linda eu acho ainda que ela é uma menina ainda tem 30 anos mas já tem uma história de vida ai que linda tudo bem tudo bem e boa noite boa noite tô aqui já contando um monte de coisas sobre você deixa eu dar uma consertadinha aqui que cortou minha cabeça Josi eu acho que assim eu já falei um pouquinho sobre você mas eu acho que é legal você se apresentar pra todo mundo tá chegando um monte de gente pessoal, vão chamando as amigas dá coraçãozinho se estiver gostando porque de verdade a gente quer movimentar esse nosso mês das mulheres pra mim aqui no Cris Gaspar aqui no Instagram tá começando hoje e a gente vai ter um monte de live então vamos formar essa comunidade vamos aquecer isso vamos fazer a nossa cabeça entender, funcionar de uma maneira positiva porque é isso que a gente tá buscando não é verdade, Josi? agora é com você então, boa noite, gente primeiro é um prazer gostaria de agradecer a Cris pela oportunidade de fazer uma live com ela é uma mulher que me inspira a gente começou com um trabalho eu acho que em 2012 2014 2014 e desde 2014 a gente tem uma conexão muito legal então a gente deixamos ser só uma relação profissional e hoje nós somos amigas, né? aham hoje eu fundei a Luz Cacau eu sou uma baiana que vim pra São Paulo em busca de melhorias, né? a expectativa naquela época era na Bahia concluir o ensino médio e pronto então eu vim pra São Paulo em busca de algo mais trabalhei em diversas empresas e aí deparei com a oportunidade de empreender com o Cacau que é uma coisa que eu me identifico muito eu sou filha de Cacau e cultor foi aí que eu fundei a Luz Cacau logicamente com ajuda a Cris me ajudou bastante no início todo o projeto nós estruturamos juntas né, Cris? sim na mesa da sua casa gente eu vou interrompê-la um pouquinho e de verdade eu acho que é muito importante isso até eu acho que assim dentro do meu olhar né como coach como especialista em desenvolvimento de pessoas quando eu conheci a Josi ela trabalhava numa empresa onde eu fui fazer uma formação eu fiz uma formação chamada psicodinâmica dos negócios sim e na verdade também era uma formação que é voltada pra que a gente trabalhasse né dentro dessa empresa realizando os cursos a Josi ela trabalhava nessa empresa na área comercial e quando eu parti o olho eu falei opa essa mulher aí ela não é fraca não né logo eu percebi o talento dela pra vendas pra negócios pra comprar vender né ela tem e ela tem uma energia incrível ela encontra soluções porque assim eu preciso falar isso pra você porque as pessoas eu acho que é muito legal as pessoas entenderem né que a Luz Cacau não nasce assim não brotou porque as coisas podem até brotar mas assim é uma garra é uma orientação é um querer você sempre teve né é uma menina muito batalhadora e às vezes eu dava puxão de orelha nela porque ela ficava quicando de faculdade de faculdade né a Josi você precisa acabar a faculdade aí ela mudava de curso né mas é porque porque ela tem essa movimentação interior sempre teve pra ser uma empreendedora né então nesse processo nesse trabalho que a gente fez né eu eu fui logo apontando mostrando isso pra ela então ela foi descobrindo e foi percebendo e ela foi entendendo que ela nasceu pra ser dona de negócio né então aí é e aí tem uma história que eu queria que você contasse que eu acho que essa história também eu acho que é uma coisa muito bonita da história da Luz Cacau né que é essa essa relação que você tem familiar né com com o Cacau com a fruta né e com o chocolate eu acho que é uma coisa bem linda e acho que ninguém melhor do que a Josi pra contar é eu falo que a minha intimidade com o Cacau é desde o útero né porque eu nasci é antecipei né o meu parto minha mãe devido a uma queda que ela sofreu na roça de Cacau e aí eu nasci uns dias antes por conta disso então eu conto que a minha intimidade com o Cacau é desde o útero e aí depois de 30 anos resolvi empreender com o Cacau então eu acho que foi realmente é uma conexão que quando eu me deparei com isso foi impossível não não continuar e não fundar uma empresa voltada pro Cacau com chocolate aprender o que que é fabricar Cacau de verdade aprender o que que é um chocolate de verdade então eu fui em busca disso aprendi e aí foi aí que nasceu a Luz Cacau eu fundei a Luz Cacau com um sonho essa conexão é nem inexplicável é uma conexão que eu senti realmente e eu sempre eu acho que você foi uma das pessoas que eu mais compartilhei os planos que eu tinha de abertura de negócio eu acho que eu já criei nos quatro planos né e já te apresentei todos e nem nunca essa conexão com a Luz Cacau como fundar algo voltado pra chocolate e pra Cacau é de verdade por isso que eu falei aqui o brinquei antes de você subir né que eu me sinto bem parteira da Luz Cacau né porque foi aqui na minha parede você lembra disso que a gente fez o diagrama do Canvas né a gente foi construindo isso e a partir disso a Josiane ela tem uma característica muito interessante que foi seguir né seguir o plano na verdade eu acho que isso também é um aspecto bem importante né do sucesso que você vem obtendo na verdade gente a Luz Cacau nasceu em 2019 2019 na verdade o projeto nasceu um pouquinho antes né porque eu tive que viajar pra Bahia aplicar todo o processo da Bahia na roça do meu pai mas de fato a Luz Cacau chocolataria foi em final de 2019 e aí veio a pandemia né Josi aí veio a pandemia pois é eu acho eu acho que assim gente essa live eu acho que ela tem muita coisa interessante eu preparei umas perguntas aqui pra fazer pra Josi mas eu acho que ela tem muito disso da mulher da empreendedora da menina da menina que sai lá do interior da Bahia vem pra São Paulo é guerreira pra caramba não tinha recurso financeiro não pensem que ela tava ali montada na grana não ela tinha uma ideia ela é muito boa de relacionamento ela vai atrás ela tem muita iniciativa e foi isso que fez ela né ir descobrindo os caminhos né inclusive eu acho que é interessante a gente falar sobre o produto em si porque ela não faz um chocolate qualquer né é um chocolate realmente ó especial de verdade eu vou abrir hoje na live tá sério é sério porque assim como você aguentou não abrir um dos princípios de Clarissa Pincolo Estés do livro Mulheres que Correm com os Lobos é a gente ser forte autocontrole perante as distrações eu falei não nada de comer chocolate agora à noite eu vou abrir junto com todo mundo né e assim uma coisa bem interessante gente assim eu acho que é bem importante na verdade é que a Josi no domingo agora a Josi estava no pequenas empresas grandes negócios então a Rede Globo foi filmou a Luz Cacau apareceu na televisão e tá e isso já tá gerando frutos foi isso que você me contou? sim sim na verdade eu tinha uma expectativa antes de que era só possível conseguir uma participação de um grande programa se eu tivesse uma grande empresa e eu percebi que era necessário uma grande ideia então eu fiquei muito feliz com a participação eu corri até agora eu não consegui responder até peço desculpa às pessoas que estão me mandando mensagem eu tenho 600 mensagens no WhatsApp pessoal porque conseguiram meu telefone pessoal na internet eu não consegui falar com todo mundo tem uma outra agenda já pra gravação então assim peço desculpa porque realmente eu não consegui calma calma que eu vou falar com todo mundo porque realmente tá incrível mas é um tá cortando um pouquinho Josi aí a internet mas enfim acho que o pessoal acho que tá dando pra é assim eu acho que uma coisa interessante pessoal que é uma visão minha tá e talvez eu acho que a Josi vai concordar com isso porque às vezes a gente acha assim nossa que sorte ela saiu na Globo nossa que sorte ela saiu pequenas empresas grandes negócios eu não vejo muito como sorte eu vejo como resultado eu vejo como resultado de um trabalho bem feito resultado de foco de disciplina de determinação de tudo que você abriu mão pra poder construir isso eu sei o quanto que a Josi ela caiu a Josi vou dar continuidade aqui até ela voltar eu sei o quanto que a Josi ela é dedicada a cada problema ela teve por exemplo problemas pra solucionar na linha de produção pra produção da barra de chocolate dela e a solução era muito cara e ela não tinha o dinheiro e ela conseguia resolver com ideias criativas então por isso que eu falei nossa eu preciso trazer a Josi pra esse mês da mulher exatamente Maria foco então quanto a Josi não volta acho que ela deve ter tido aí um probleminha de internet eu queria já desejar boa noite pra todo mundo pessoal vai dando aviãozinho chamando a galera aí eu acho que o papo hoje vai ser incrível tem uma querida aqui também que é a Amanda que também conhece a Josi tá aqui conosco todas vocês sejam muito bem-vindas no nosso mês da mulher então tô muito inspirada eu acho que tudo isso isso que tá acontecendo no mundo na vida e aqui entre nós é com esse propósito esse propósito da gente se rever da gente perceber quais são as nossas forças o nosso poder e começar a trabalhar positivamente porque eu vejo que de verdade as forças contrárias elas estão tão fortalecidas que a gente precisa fazer esse movimento do feminino das mulheres guerreiras empreendedoras e que vão conquistando os nossos espaços eu acho que isso é o que nós todas queremos tô adorando essa live lotada aqui hoje é uma live só no Instagram eu fiz questão esse mês eu quero focar no Insta como todo mundo briga como todo mundo fala deixa eu ver se a Josi voltou pra chamar ela de volta deixa eu ver então boa noite pra quem tá chegando e de verdade assim eu tava aqui falando sobre a Josiane enquanto ela deve ter tido problema de conexão pessoal que caiu enfim é uma inspiração Mariluz exatamente essa menina eu conheci ela como eu falei em 2014 eu acho que ela tá com 30 ou 31 anos então ela era muito menina mesmo mas na hora que eu bati o olho nela eu percebi de cara que eu estava diante de uma mulher que que ela tinha um desejo de crescer né de se superar de conquistar coisas muito interessante e eu acho que um dos aspectos que eu também percebo de maior grandeza na Josiane é ok então eu tô avisando aqui que a Josiane ela teve um probleminha de conexão mas já tá voltando pessoal enquanto isso eu vou aqui falando sobre ela mas sabe o que eu acho interessante na Josiane é que ela tem uma preocupação com o coletivo ela não é uma empreendedora só preocupada em ganhar dinheiro só pra si onde que eu quero chegar a Luiz Cacau nasce quando ela contou agora há pouco que ela foi pra Bahia a primeira coisa que ela foi fazer de tudo que ela aprendeu do curso que ela fez aqui é ir lá pro interior da Bahia onde é a cidade onde ela nasceu e ensinar pros agricultores lá que plantam cacau pra mudar o método de plantio né pra quê pra obter um grão um grão tipo premium né um grão de alta qualidade ok deixa eu ver aqui isso agora ela tá voltando então eu acho que isso é tão bonito porque ela não quer ela não quer ganhar sozinha então ela foi lá e ela vem fazendo esse trabalho eu tô aqui ó contando de você né da sua também preocupação Josi que não é só ganhar dinheiro né não é só você ganhar que você tem uma preocupação com o coletivo né de você ter ido pra Bahia tá ensinando pra eles lá métodos de produção né de plantio que vão gerar melhores resultados pra eles né que é a produção de um grão que é valorizado internacionalmente agora fala você porque eu já falei demais não você praticamente foi a parteira da luz cacau né tem autoridade pra falar da luz cacau como ninguém vocês estão me escutando bem todo mundo sim agora sim eu reiniciei o molde na internet né São Paulo chovendo todos os dias então é então a luz cacau nasceu né com o intuito de fazer o que a gente já fazia né que é o grão fazer o grão de cacau de forma diferente então eu sou filha de cacau meus pais são cacau eu cresci na roça com os meus pais até os 16 anos e naquela época a gente não tinha condição de ter uma casa na cidade então eu morei muito tempo com minha avó pra conseguir estudar então nos finais de semana eu voltava né pra pra fazenda do meu pai e sempre trabalhando no cacau então cacau era uma coisa muito comum né a gente não tinha só que ao mesmo tempo havia uma distância muito grande entre o cacau e o chocolate porque eu enquanto filha de cacau ajudava meu pai no cacau eu não tinha condições de comer chocolate nem chocolate de gondola então assim chegava a páscoa acho que eu nunca ganhei o ovo de páscoa olha só quando eu vi quando eu vi uma reportagem quando eu vi uma reportagem falando que era possível fazer o cacau de forma fazer um grão valorizado um grão fino e aí eu fui aprender como se faz esse grão né porque eu sempre ouvi os meus pais e as pessoas da região dizer que cacau não dava lucro e eu não entendi o porquê que cacau não dava lucro sendo que o chocolate era tão caro que eu não tinha condições de consumir chocolate e aí eu aprendi né como se faz esse grão fino apliquei na roça do meu pai realmente é um grão ele pode chegar quatro vezes cinco vezes o valor ou até mais né do grão convencional simplesmente modificando a forma de fazer é o mesmo cacau só que o processo é diferente é uma seleção dos grãos é colhido de forma é selecionada então o grão que tá não tá o fruto que não tá tão maduro ele não pode ir no coxo de fermentação porque já tá muito maduro e todo esse processo então assim só na secagem do cacau por exemplo é a forma que meu pai secava antigamente lá na fazenda era com o secador secador que com com fumaça com fogo enfim contaminava todo o grão hoje a gente tem um sistema de barcaça que toma sol num período nós estamos falando da Bahia né gente um sol de 38 graus todos os dias então ele não toma sol só até as 10 e após as 15 pra manter todas as propriedades do grão e fazer o cacau diferente então nós só modificamos a forma de preparo do grão do cacau e vou eu vou falar pra vocês hein como parteira eu sou maior fã do produto dela do chocolate dela na hora que chegou hoje aqui de surpresa essa sacolinha eu juro pra você eu falei nossa a pessoa vai ter que ser muito tem muito alto controle pra não comer tudo isso aqui porque é uma delícia eu sou sou maior fã e Josi vamos lá eu queria assim pra gente trocar um pouco com elas aqui com a plateia daqui a pouco a gente abre um pouco pra perguntas delas né eu queria que você dissesse pra gente o que é ser mulher empreendedora no Brasil nesse Brasil de hoje como é que você vê isso não entendi travou a tua pergunta o que é ser uma mulher empreendedora no Brasil de hoje então eu acho eu comentando isso esses dias como amiga e eu pensei que enfrentaria mais barreiras eu acho que a mulher as mulheres elas vêm com um movimento de conexão de ajuda é um movimento de eu na Luz Cacau vou trazer pra Luz Cacau na Luz Cacau eu procuro fazer conexões com mulheres então se é pra fazer um trabalho pra Luz Cacau se é um fornecedor então eu tenho a tendência sempre de procurar uma mulher e eu percebi de forma automática isso então se é pra fazer um trabalho se é pra contratar alguém então eu busco sempre estar em torno do público feminino eu acho que a mulher ela vem cada dia conquistando um espaço que era dela mas que ela não tinha espaço que é de propriedade de uma mulher só que não tinha então eu percebo que hoje eu não senti dificuldade por ser mulher então assim muito pelo contrário eu tive grupos de apoio hoje existe grupos por exemplo que ajuda grupos fechados só pra mulheres então assim as mulheres tem facilidade de trocar informação com a outra coisa que às vezes a gente não tem abertura de fazer isso com o homem então pra Luz Cacau hoje eu não senti dificuldade nenhuma de empreender por ser mulher talvez também porque eu tenha esse curso de impor realmente o que eu penso sabe não tenho dificuldade sim logicamente acredito que se aplica pra todas as empresas uma gestora é uma gestora mulher tá cortando um pouquinho mas vamos lá eu acho viu Josi só pra gente bater uma bola eu às vezes eu falo algumas palavrinhas aqui nas minhas lives e tal né que talvez não sejam tão comuns né mas que elas são importantes da gente procurar saber entender o que que é e principalmente de procurar praticar né uma palavra que me veio agora quando você começou a contar isso é a sororidade né que é a nossa busca nossa capacidade da gente se ver como irmãs né olhar uma outra mulher não como inimiga não como concorrente né porque muitas vezes é isso mas a gente se dar as mãos pra gente crescer juntas né é assim que a gente vai conseguir encontrar de verdade o nosso caminho nosso lugar ao sol né a gente poder ser quem a gente é né sendo mulher e não tendo que se apresentar dentro de um modelo ou de uma postura muito masculina né então eu acho que isso é muito importante então quando você conta sobre isso na questão do empreendedorismo né isso é muito bacana porque é é um outro olhar né porque às vezes por exemplo você vê você vai ao médico vamos supor vamos supor você vai a um ginecologista eu já vi mulheres dizendo assim eu não vou em médica ginecologista de jeito nenhum só quero homem né por quê né e isso isso acontece em várias profissões né porque de verdade no fundo no fundo essa mulher tá dizendo assim eu não confio em outra mulher não o homem é mais confiável profissionalmente né então você ainda se depara com esse tipo de situação então eu acho que essa isso que você tá trazendo é importantíssimo aqui pra comunidade todas elas que estão né acompanhando pra gente pensar sobre isso de verdade né da gente dar mais chances pras mulheres né de ouvir de reconhecer de valorizar de respeitar né entendi e com a pandemia Josi como é que foi o seu negócio como é que você lidou com a pandemia um negócio que estava começando você vendia como é que você lidia você lidia você tem loja acho que era legal você falar um pouco isso pra elas entenderem o seu movimento né você tá ouvindo estão me ouvindo bem não o que eu tava perguntando né ser uma mulher empreendedora na pandemia como é que você teve que lidar com isso no momento em que março do ano passado tá fazendo um ano né e que as nossas vidas mudaram como é que foi o negócio no meio da pandemia você começando um negócio e aí tá dando tá ruim a internet né estão me ouvindo agora você voltou mas não não tava antes então o senhor escutou a minha pergunta escutei escutei sim eu tava comecei a falar e aí travou então na pandemia eu tava começando né então eu comecei iniciei o projeto da Luz Cacau é num comecinho no começo de 2019 aí teve o período da safra viajei voltei a ideia não era ter uma chanquataria a ideia inicial era apenas comercializar os grãos de cacau fino recebi uma proposta incrível pra vender os grãos né os primeiros quilos que eu fiz foi aí que eu repitei eu acho que em outubro de 2019 a não cometalizar os grãos e fabricar o chocolate então eu iniciei os testes eu acho que em outubro novembro eu lancei a Luz Cacau uma semana de fato uma semana antes da pandemia com o lançamento veio a pandemia então eu não tinha ponto de venda fixo no Brasil ainda eu só tinha online eu não tinha a ideia de lançar o meu site minha loja de imediato no meu planejamento era pra fazer o lançamento somente no mês de junho no meu planejamento por questão de fazer a gestão toda de custo eu iniciei uma marca uma ideia só com a ideia eu não tinha dinheiro pra investir e quando veio a pandemia eu mudei tudo então eu procurei algumas pessoas que tinham condições de me ajudar em relação a abertura de loja site, enfim e lancei antecipei o lançamento da minha loja do meu site aí busquei parceiros online então até até julho de 2020 a Luz Carval foi 100% online e deu até nos primeiros 15 dias eu fiquei não, nos primeiros 5 dias eu fiquei e agora? o que a gente ficou como fazer? e deu só online eu tinha bastante clientes online e aí parti para o físico os pontos e hoje eu estou em 46 lojas no Brasil 46? estão me ouvindo? gente alguém está me ouvindo? eu estou te ouvindo mas a sua imagem congelou isso vocês estão em 46 lojas no Brasil mais os parceiros online certo está dando uma aquele reloginho aqui congelou eu acho interessante gente só para voltou? voltou voltou estou ouvindo bem sim Josi para a mulherada que está aqui escutando a gente o que você diria para elas elas que estão querendo começar um negócio novo nesse momento o que você aconselharia para elas nesse momento? as que estão querendo mudar de vida fazer alguma coisa sair talvez de uma situação difícil ou de dependência do marido ou de alguém dependência financeira é ideia 46 o que você aconselha para a mulherada que quer empreender nesse momento então 46 por conta da minha capacidade produtiva que é baixa ainda agora que eu estou investindo para ter uma capacidade produtiva maior mas eu tenho fila de espera para eu colocar produtos então assim como a loja online vendendo online eu estou dando preferência para a abertura de novos clientes esse número poderia ser maior mas devido à capacidade produtiva que é baixa eu tenho movimento online vendendo online então não consigo introduzir novos clientes por conta realmente da capacidade produtiva mas coisa que a Luz Catal já está se estruturando e brevemente mais pontos de venda 10 vezes mais isso em pouco tempo conta aqui para a gente um pouco sobre a Luz Cacau sobre o seu produto para as pessoas entenderem o que é ela tem um produto gente o esticulado dela tem uma denominação chamada Bean to Bar ela vai explicar agora o que é isso em relação a o que uma mulher qual o conselho que eu daria para uma mulher eu acho que começar eu acho que já tem uma ideia já validou que a ideia é legal então a limitação é a gente que dá então só comece estão perguntando se você pensa em ter franquias sim na verdade eu acho que você estruturou esse projeto junto comigo e a minha ideia lembra era franquias primeira ideia sim olha essa pessoa que perguntou para você ela mora em Salvador viu só para você saber pode ser interessante viu a Cris fazendo conexões de negócio né foi a minha primeira ideia quando eu desisti de só comercializar os trioncinhos e partir para fabricar o chocolate a minha primeira ideia era franquia então assim estruturar a Luz Cacau para no futuro sim ainda né pode mudar a tua ideia a Jô Santana está dizendo assim ter atitude e garra eu acho que é isso mesmo né porque todo mundo fica meio que paralisado esperando ter muito dinheiro para investir em algo e de repente eu acho que a Josi trouxe algumas questões que tem essa coisa da atitude e garra sim mas por exemplo você buscar no mundo em torno da gente apoio né associações grupos de mulheres fazer com eles fazer parceiros ter parceria parceiros então assim hoje eu acho que ter parceiros é importantíssimo para qualquer negócio inclusive eu não chamo meus clientes porque eles são meus clientes eles são meus parceiros cliente é de fato quem está lá na ponta que vai saborear o meu chocolate vai comer esse é o meu cliente então as pessoas que revendem são meus parceiros então é buscar buscar conexões e começar de fato eu fiquei muito tempo eu sempre gostei eu sempre tive o sonho de ter meu próprio negócio só que eu sempre ficava esperando sei lá os seis dígitos da mega cena para começar então de fato isso provavelmente é uma possibilidade mínima de acontecer né então eu tive que começar Amanda está falando muito bom ter você como parceira parceira Josi gratidão é verdade é uma parceira ô Josi eu acabei de perceber né porque assim porque assim a gente vive no mundo que a gente fala assim Rede Globo aí todo mundo uou né mas de verdade no meu ponto de vista Josi ela tem um reconhecimento muito e que foi veio muito rápido mas que é um reconhecimento da qualidade do seu produto que é você recebeu dois foi premiado em uma barra ou duas barras conta pra gente um pouco sobre esse prêmio que você ganhou ano passado então o prêmio eu fui premiada com a barra do terceiro melhor chocolate ao leite né do Brasil é um prêmio organizado por uma querida uma parceira inclusive é uma parceira que é a Zélia do Chocolate Road Online ela organiza um prêmio no Brasil né onde ela seleciona só os melhores chocolates mas as melhores marcas né de chocolate tem todo um protocolo pra participar e meu primeiro ano né minha primeira participação eu já consegui ganhar uma etiqueta né que é o meu chocolate ao leite chocolate ao leite você tirou o primeiro lugar chocolate ao leite terceiro terceiro melhor chocolate na verdade eu acho que foram três premiados ao leite porque são jurados de fora do Brasil tem vários jurados no Brasil então assim você tem uma nota então três chocolates ficaram dentro daquela nota então foram premiados é gente eu tô trazendo isso acabei de me lembrar né porque assim pode falar você ia falar alguma coisa ou não? você me soube algum chubá sim isso conta pra elas porque eu acho que isso é interessante como conhecimento do que é uma barra de chocolate diferenciada mesmo né diferente daquelas que a gente está acostumada a comprar na padaria no mercado enfim com você vocês estão me ouvindo? agora não não cortou é ouvindo? melhorou? infelizmente a conexão hoje está ruim agora sim melhorou? sim pode falar aproveitar os segundos que a internet vai ficar boa então eu fiquei apaixonada pelo movimento pela filosofia de trabalho do 21 Bar quando eu iniciei o projeto da Luz Cacau era só pra comercializar os grãos aí eu fui apresentada ao 21 Bar então eu fiquei apaixonada pela filosofia de trabalho que é toda a valorização do Cacau e Couto trabalhar com preço justo trabalhar com o mais puro possível chocolate com apenas dois ingredientes então hoje no mercado o meu tem três eu utilizo três ingredientes que é manteiga de cacau cacau e açúcar então assim nós temos no mercado do 21 Bar chocolate makers e marcas que fabricam apenas dois ingredientes então assim somente cacau e açúcar e nada mais então chega de tanta porcaria chega de tanto antes que colocam no chocolate o movimento essa filosofia de trabalho acho que foi o diferencial pra eu desistir simplesmente de comercializar os grãos e passar a fabricar chocolate é assim esse é um tipo de chocolate né Jô tipo um chocolate gourmet que linguagem que a gente pra gente expressar um pouco o que é isso na prática um chocolate que não é pra comer não que você não possa comer ok né mas é um chocolate realmente pra ser saboreado na hora que você coloca na boca e fala assim uau né como é que é isso que mercado que esse chocolate é forte falar um pouco sobre o mercado mundial desse chocolate o chocolate é um chocolate fino um chocolate especial dá pra denominar em várias coisas então assim ele é o mais puro possível você consegue ter pressões de notas do chocolate então por exemplo um chocolate fabricado com cacau da Bahia e um chocolate fabricado com cacau do Pará com a mesma mesma formulação que seja 70% você é perceptível no paladar um sabor completamente diferente porque cada região traz uma particular em volta de aroma de sabor do cacau então isso eu só consegui perceber quando eu conheci o movimento 21 Bar então quer fabricar cacau a partir do grão daquele grão então assim você não usa uma massa processada você utiliza o grão próprio o grão do cacau puro pra fabricar chocolate então nós estamos vivendo hoje uma das maiores eu acho que a maior crise de saúde eu acho que as pessoas nunca lendo tanto rótulo então hoje eu chego eu me pego hoje no supermercado por exemplo lendo rótulo de café por exemplo não era comum então assim eu acho que esse movimento vem crescendo eu acho que isso possibilitou pra lançar uma marca igual eu lancei na pandemia e conseguir ter retorno eu acho que esse movimento a pandemia em si pra esse esse movimento de fabricar um produto saudável um produto que não tem conservante um produto que não tem aromatizante um produto que é apenas três ingredientes e nada mais e como eu já disse várias marcas fabricam apenas com dois ingredientes então acho que isso a pandemia contribuiu né então tem um lado bom tudo tem um lado bom né contribuiu é isso olha tem uma pergunta interessante aqui que é do Luan Lima né ele tá perguntando o seguinte e qual cacau é melhor de qual estado acho que isso também é algo interessante né porque eu também aprendi muito né quando eu fui trabalhar com a Jôs eu trabalhei com uma outra empresa antes né e aí qual que é o cacau melhor né qual estado logicamente logicamente eu vou dar duas respostas a real a lógica e a minha a real é não existe o melhor cacau melhor região acho que cada região tem sua particularidade suas particularidades né então assim não existe cacau de chocolate mal fabricado não existe chocolate ruim existe chocolate mal fabricado então assim eu gosto muito hoje eu fabrico um cacau da Bahia então a minha resposta seria Bahia porque eu fabrico um cacau da Bahia mas nós temos um Pará hoje que é uma região que vem crescendo muito né o Pará o Pará o Pará eu acho que hoje já se não tá igual a Bahia 50-50 quase né tem o Espírito Santo também que tá produzindo bastante cacau agora é vem produção aí vem tem cacau cacau silvestre cacau enfim crescendo bastante eu soube que um PIB do Pará de uma cidade cresceu quase 3 mil por cento por conta do cacau olha gente 3 mil por cento só tinha uma padaria pra 10 mil habitantes uau sabe que eu vou contar uma curiosidade Josi você sabe que antes de fazer o trabalho com a Josi eu trabalhei com uma outra empresa foi um trabalho rápido também produtor de barras B2Bar e eu fiz uma degustação a Josi estava comigo e eu me lembro que um chocolate que ela me deu ela disse assim que tinha notas de banana por quê? porque esse era um cacau da Amazônia então aquele cacau ele estava próximo de plantações de banana de bananeiras e de verdade na hora que eu coloquei o chocolate na boca eu senti não sei se era o aroma se era o sabor mas de verdade tinha mesmo aquele toque de banana e não tinha banana no chocolate é que este grão ele recebe também tudo aquilo que está em volta dele eu acho que é por isso que a Josi falou uma coisa interessante não existe um lugar que é melhor eu acho que cada grão vai ter a sua propriedade o seu valor o artesanal tem a ver com isso o próprio a do escacau pode fazer todas as suas todas as suas linhas de produção do grão de uma mesma região mas a cada ano pode variar porque é isso é da natureza não é isso? sim salinidade sol a chuva cada ano é diferente então isso modifica completamente isso tem a ver com nós mulheres selvagens viu Josi porque é isso a gente tem uma ilusão de que a gente é igual o ano inteiro a vida inteira nós não somos a gente luta para entrar em padrões e permanecer assim dentro da caixinha mas de verdade nós não somos porque a natureza influencia na vida da gente e a gente influencia na natureza então isso vale aqui para o negócio da Josi pensando em barra de chocolate não é legal isso? ô Josi você trouxe um assunto aí por conta dessa pergunta é mais ou menos algo que eu ia te perguntar também hoje assim hoje você saiu da Bahia você veio para São Paulo não foi por conta de chocolate você contou aqui no começo da live você veio para cá veio estudar aqui trabalhar aqui enfim e hoje você tem uma empresa que está prosperando que está demonstrando sucesso mas é em São Paulo como é que é a sua visão para pessoas que estão no interior do Brasil nessa cidade por exemplo você acabou de falar de um lugar no Pará que o PIB cresceu mais de 3 mil por cento um negócio assim fenomenal como é que você vê isso as pessoas que estão no interior do Brasil porque eu escuto muito Josi que com a pandemia os negócios está todo mundo passando muita dificuldade já parou para pensar um pouco nisso eu acho que a chave principal é inovar então assim buscar sempre fazer diferente fazer o melhor estar próximo do cliente estão me ouvindo? estou então estar próximo do cliente cada vez mais entender qual a necessidade qual a demanda o que o cliente traz de novo porque assim de fato principalmente quem está com revenda que tem pontos de fato quem está lá com o cliente logista então na pandemia eu acho que essa pandemia trouxe várias coisas ruins, péssimas mas coisas boas também então as pessoas tiveram que inovar com necessidade então eu diria para as pessoas que estão no interior você perguntou né dá para fazer sim dá para inovar então como uma cidade uma padaria tem uma padaria em uma cidade para 10 mil pessoas uma pesquisa lá e um amigo meu fez isso então será que ninguém nunca pensou em abrir uma padaria lá ter um negócio então desempregada eu sei que tem com certeza então assim será que não dá para um pão artesanal em casa entregar domicílio fazer uma assinatura de pão não sei dá para inovar com qualquer coisa não somente com chocolate não somente com pão não somente com fruta não eu vi uma reportagem de uma empresa que faz assinatura de entrega ovo né e eles faturaram 15 milhões ano passado entregando ovo entregando ovo olha pessoal olha aí assinatura então as pessoas o que semanal o pacote é quinzenal e o menção ah eu vou pegar o gancho então olha você sabe que eu que estou lançando lanço no dia 8 de março o meu curso em formato de assinatura olha só gente é isso então eu estou inovando estou inovando porque na verdade assim a cliente ela vai fazer assinatura ela pode consumir mês a mês se ela não quiser no mês que vem ela não renova assinatura é que nem o Netflix né então assim mês a mês agora está 49 o preço real vai ser 69 o preço normal vai ser 69 então o preço promocional e aí você vai você vai ter um contato comigo você vai ter os conteúdos cabe a você escutar esconder os vídeos ler refletir fazer seu exercício e se conhecer e se transformar então olha só é assinatura de ovo olha que bacana isso e assim de verdade você trouxe uma coisa pessoal que eu acho que é muito importante também que é assim você está falando de uma cidade pequenininha que as pessoas olham assim e falam assim puxa vida não tem oportunidade essa inovação na verdade é observar o comportamento das pessoas então se ali só tem uma padaria será que se eu fizer na ideia dela um pão artesanal se eu vou testar isso você começa a fazer pouquinho e testa e aí você vai vendo a receptividade do seu público porque de verdade é isso e aí você começa a produzir começa a estudar começa a buscar o conhecimento começa a ver os melhores ingredientes e usar a sua criatividade para fazer realmente um produto diferenciado né verdade então e assim eu disse do pão artesanal porque muitas vezes você fala para abrir uma padaria é necessário um investimento muito grande não você pode fazer na sua casa num pão artesanal você pode fazer entrega achar um delivery enfim tem métodos de inovar tem métodos de empreender se você vê a oportunidade então assim a chave do sucesso é encontrar realmente uma demanda que essa demanda ainda não está sendo suprida tem um monte de gente do chocolate aqui tem cacau fator agora acabou de entrar aqui a velha eu acabei de falar do prêmio dela a chocólatra chocólatras ela acabou de entrar eu acabei de falar sobre ela um beijo para ela é uma querida eu acho que ela ajuda muito eu disse para ela que precisa ter quatro zelhas para dar conta é uma parceira incrível foi ela que é o prêmio seja bem-vinda aqui no meu Instagram estou adorando olha só o Luan trouxe outra pergunta bem bacana o que você espera do mercado esse ano com a pandemia para 2021 então o que eu espero do mercado eu sei que eu espero da Luz Cacau a Luz Cacau vai para o mercado com tudo então com a pandemia com Covid sem Covid dá para explorar dá para ajustar então acho que o mercado tem que criar nosso próprio nossa própria expectativa em relação ao mercado porque porrada vai vir só que nem aprender a apoiar é verdade nossa eu adorei essa resposta agora vocês entenderam porque eu sou fã dessa mulher é isso não é que ela está inerte ao mundo não é isso ela entende que cabe a ela é ela que tem que fazer é a gente que tem que fazer todo dia de verdade é isso todo dia a gente acordar encher o peito de ar e falar vamos embora porque assim de verdade o mundo é grande quando a gente fala sobre o oceano azul tem um oceano que não tem nada de peixe tem um lado do oceano que está cheio de peixe então às vezes a gente foca muito no pouco na escassez quando na verdade a gente precisa se voltar para abundância estou falando aqui deixa eu ver quem foi que pena a Deia está dizendo assim poxa está tão maravilhosa essa live preciso ir embora porque ela está fazendo um curso ela disse obrigada e disse Jô sucesso você é uma grande empreendedora muito lindo isso viu obrigada então assim eu acho obrigada Deia adorei viu então eu acho que a gente precisa porque que assim Josi eu acho que tudo está na nossa mente né na nossa visão de mundo na forma como eu vejo as coisas se eu vejo as coisas de uma forma derrotada ou derrotista o que que eu vou colher é isso mesmo é que está com o copo né quando você olha o copo ele está meio cheio ou vazio meio vazio então assim é ir para cima então realmente a gente não sabe o que vai acontecer a gente não tem noção porque está incerto agora em São Paulo mesmo vamos ter novamente uma fase mas a gente basear todo o nosso planejamento a esse cenário externo a gente não sai do lugar então porrada vai vir a saber apanhar saber se levantar e seguir sacudir a poeira e ó seguir isso aí pessoal vocês tem mais perguntas ó eu estou aqui acompanhando horário né normalmente a gente faz uma live de uma hora que é de bom tamanho mas aí se vocês tiverem perguntas vão pensando vão colocando aqui para a gente para a gente responder com calma mas eu acho que agora tem uma hora muito importante ó ó eu vou abrir eu vou abrir aqui na live tá nossa gente depois disso vai ser Netflix e Luiz Cacau olha só você sabe o que que eu jantei hoje Josi um suco verde eu já coloquei um suco verde bem potente porque eu falei assim nossa depois eu vou comer chocolate né olha vou ter que rasgar aqui um pouquinho porque eu estou sem tesouro aqui proximamente mas ó tchan 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 pessoal olha só o que eu ganhei olha que delícia ó olha tá vendo eu recebi vou abrir aqui para poder ler aqui os sabores que eu ganhei eu recebi uma barra de chocolate ó branco com gengibre esse eu amo viu Josi 36% cacau olha o dark 62% cacau e a barra premiada né Josi olha só ao leite inclusive dark milk ao leite essa é a querida ela ganhou muito bem olha aqui ó olha que chique ó aqui ó o selo dela que ela ganhou é isso né ai que maravilha Josi eu sinto muito 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 orgulho felicidade porque para mim é uma honra mesmo acompanhar você tem outras mulheres que vão vir esse mês que eu tenho essas histórias por isso que eu acho que hoje eu me voltei 100% para as mulheres né porque eu venho acompanhando ao longo do tempo e eu vou presenciando essas vitórias é é um trabalho de longo prazo a gente sabe disso as pessoas infelizmente às vezes também acham que tudo brota assim do nada não é um processo né fala um pouco sobre isso para né para elas é repete a tua pergunta Cris está cortando está cortando não eu estou dizendo o seguinte que assim eu tenho tanto orgulho então quando eu vejo isso isso é uma representação do seu sucesso né e eu sei o que que você caminhou para chegar até aqui que as pessoas às vezes elas têm uma ilusão de que as coisas acontecem assim da noite para o dia e tal você investiu em você você investiu no seu autoconhecimento você investiu em definir para o seu negócio aonde você queria chegar né então houve todo um processo para você fazer o caminho de uma forma inteligente né então assim as coisas não passam de mágica é a gente que vai pode falar então eu identifiquei o primeiro passo eu identifiquei uma oportunidade de negócio empreender empreender com algo que eu tinha muita predominância que é o cacau e o primeiro passo foi planejar sem parar então assim e fazer um planejamento então eu fiz uma prévia de um plano de negócio desenvolvi inclusive contigo na na cozinha da Cris Gaspar o meu o meu canvas de negócio que foi o primeiro canvas que a ideia era somente comercializar o cacau e ali eu eu reuni todas as informações necessárias como o meu maior risco as oportunidades que eu tinha do negócio qual era a minha a predominância que eu tinha naquilo então eu não sabia fabricar chocolate eu sabia eu entendia de cacau eu sabia o que era cacau então ali eu vi o que era quais as minhas ameaças forças enfim juntei tudo né desenvolvi um projeto um cano de negócio e executei então eu acho que planejar é muito as pessoas às vezes vão executando mas é necessário fazer um planejamento sabe entender realmente o que você está fazendo onde você está empreendendo como você está empreendendo e eu acho que é necessário fazer esse planejamento isso me dá muita estrutura porque várias vezes inclusive várias vezes um dia eu volto no meu canvas de negócio e vou ver porque às vezes eu estou tirando o trem do trilho então sim é legal gente olha essa barra de chocolate então olha isso tá vendo ela 3D olha que coisa linda não sem dizer que é gostoso né já vou comer um pedacinho tá porque agora eu posso né a Luana está perguntando o que você fez que estava produzindo o negócio então Luana o que eu estou fazendo a Luz Cacau hoje tem a capacidade produtiva baixa ainda então assim eu tenho um posto de vendas no Brasil praticamente em todos os estados e no momento eu estou focando muito no marketing digital no online então assim o volume de vendas da minha loja online é maior do que meu ponto físico por conta do trabalho que eu venho feito então eu estou tropando agora blog fazendo campanha de anúncio então toda essa parte para poder vender que a ideia da Luz Cacau inicial era só online e aí devido eu vendi para quem me acionou né então a ideia era só ficar no online mas acabei porque tive a demanda eu estou ficando no online mas atendendo também essa demanda que é o eu acho que você acabou respondendo o Luan de novo porque ele perguntou onde fica a loja né então é online né sabe quem está aqui sabe quem está aqui nos assistindo Valéria Constância lembra dela lembro Oi Valéria da Covni tudo bem Valéria a Valéria que me apresentou foi a Josi se tornou uma cliente querida também né e também está na área da alimentação é muito legal isso né olha a Jo falou assim gosto de pitanga 62% ah eu também Jo o de açaí também é maravilhoso é maravilhoso a cor é linda né o de pitanga o de pitanga é o meu preferido por que o chocolate de pitanga é o meu preferido é porque assim eu sempre gostei de pitanga então assim é eu não vejo pitanga em muitas coisas então quando eu encontrei uma caipirinha de pitanga em um barzinho um dia eu tomei quatro porque é muito interessante então é uma coisa que eu gosto e eu também gosto de pitanga e eu me deparei lá na então eu me deparei na roça do meu pai e as pitangas estão estragando uma fruta tão antiga estragando então hoje eu faço chocolate de pitanga com a pitanga desidratada então a pitanga realmente é de origem também tá desidratada então assim não existe uma máquina então se alguém conhecer uma máquina que descaspe pitanga eu to aceitando a sugestão porque é descascada amada artesanal olha só gente muito legal o pessoal hoje interagiu olha essa é a primeira live do mês das mulheres então assim a gente vai ter aí uma coleção de mulherada assim que nem a Josi cheia de história para contar com uma experiência maravilhosa eu sei que eu vi aqui um comentário de ter alguém aqui que está querendo produzir também viu Josi brincadeira eu vi muito bom quem que é ela falou agora há pouco gosto do chocolate tal eu perdi aqui o comentário vocês tem mais alguma pergunta a hora é agora afinal de contas dona Josiane amanhã você você tem um compromisso amanhã conta pra mim onde você vai estar ouvindo eu falei aqui uns 10 minutos sem parar e quando eu percebi que ninguém estava me ouvindo foi triste oi deu uma cortada eu não entendi falei vocês me ouviram não não você não tem noção estou aqui falando 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 e depois eu percebi que a câmera estava travada amanhã eu perguntei se amanhã você tem um compromisso especial é amanhã eu tenho sim amanhã eu tenho um compromisso é amanhã ainda tem um compromisso amanhã nas redes eu estou recebendo muitos contatos devido à exibição no Pequenas Empresas então amanhã tem exibição teve hoje no futuro amanhã tem de novo do programa Pequenas Empresas e tem na sexta também então amanhã estou recebendo bastante demanda não estou conseguindo responder praticamente ninguém por conta realmente do grupo de trabalho e amanhã tem outro compromisso importante ainda não posso dizer qual mas amanhã acompanhe no Insta é segredo eu estou sabendo gente então você está nos bastidores está certo olha só eu amo olha eu acho que vamos encerrar então os ouvintes 21 e 5 queria agradecer enormemente a você por ter aceitado o meu convite contar a sua história eu acho que esse é um exemplo para todo mundo que está aqui não só para as mulheres que a gente teve bastante público masculino hoje aqui agradecer todo mundo que veio os coraçõezinhos que a gente levou as perguntas eu acho que foi bem rico bem bacana aqui é a Jô ela falou assim Jô Santana vai bombar amanhã é porque eu acho que foi ela que falou que queria montar um negócio de chocolate a Cia Oliveira delícia de chocolate meu preferido é com açaí então você tem clientes aqui né então assim meu coração para todos vocês eu sou apaixonada mas eu gosto isso aí e meninas acompanha aí aqui meu canal é só para mulheres eu só falo de assunto de mulher né essa essa nossa busca da gente se tornar a melhor mulher que a gente pode ser hoje que de verdade é isso a mulher a melhor que eu posso ser não a que querem que eu seja né a gente tem que ir no nosso ritmo no nosso na nossa consciência né de ser quem a gente é e é assim que a gente conquista e é assim que a gente é feliz não é verdade então assim está travando de novo queria ai querida Valéria beijo beijo para todas as queridas que vieram aqui então vamos encerrar o sinal está realmente ruim para a Josi então ó um beijo super grande né gratidão e esse mês vai ser um arraso